Bom dia, quinto ano! Tudo bem com vocês? E aí, como é que foi o final de semana? Eu espero que tenha sido super legal. Hoje eu tô muito chique, vocês estão vendo que eu tenho até slide pra vocês. Então vamos lá que eu preparei essa aula diferente pra vocês conseguirem entender esse conteúdo. Hoje nós vamos falar sobre magnetismo. Então vem comigo que eu vou explicar tudinho. Então vocês já sabem que eu vim equipada. E aí eu vim até com a minha varinha mágica. Se vocês não prestaram atenção, eu vou lançar um Petrificos Totalos pra vocês ficarem paradinhos aí olhando pra mim. E também vou usar pra passar os slides aqui no computador. Então nossa aula de hoje é sobre magnetismo. Mas o que é magnetismo? Magnetismo é a força de atração. Existem materiais que são magnéticos. Eles podem ser atraídos por imãs. Já já nós vamos falar de imãs. São eles ferro, aço e níquel. Aqui eu coloquei um exemplo de barras de aço pra vocês. O magnetismo é a propriedade que os imãs têm, olha aqui o monte de imãs, de atrair alguns metais. Mas são só alguns tipos de metais, não são todos eles. Aqui eu tenho dois imãs e eles também podem se atrair. Olha só, eles vão ficando pertinho, pertinho, até que eles se juntam. Eles têm essa propriedade de atração. Todos os imãs possuem dois polos. O polo sul e o polo norte. Nós também podemos chamá-los de polo positivo e polo negativo. Mas aqui nas nossas aulas nós vamos sempre falar polo sul e polo norte. Só que esses dois polos, eles não são visíveis. Quando nós pegamos um imã na mão, eu peguei esses dois aqui, nós não conseguimos saber qual é o polo sul e qual é o polo norte desses imãs. Os imãs têm uma força magnética, têm essa força de atração. Então, essa força de atração, ela pode ser maior ou menor. E dependendo do tamanho do objeto a ser atraído, essa força pode atrair ele mais rapidamente ou menos rapidamente. Então, olha só, objetos maiores são atraídos mais lentamente ou até mesmo não conseguem ser atraídos por um imã. Porque depende da intensidade da força magnética desse imã. Os imãs também têm uma propriedade de se atrair e de se repelir. Então, essa imagem está mostrando imãs com polos diferentes voltados um para o outro. Esse imã aqui está com polo sul voltado para dentro. E esse imã aqui com polo norte voltado para dentro. Quando isso acontece, quando eu coloco polos diferentes voltados um para o outro, esse imã se junta, ele se atrai. E é isso que eu sei sobre esses dois imãs que eu tenho aqui. Cada um deles está com o polo oposto voltado. Então, eles se atraem, eles se juntam. Mas e se eu pegar imãs de polos iguais e colocá-los um de frente para o outro? O que será que vai acontecer? Espera aí que eu vou te mostrar. Então, eu tenho aqui dois imãs que estão com os polos iguais. Eu não sei se é norte ou sul. Mas olha só, eles não se juntam. Olha que eu insistindo e eles não grudam. Estou tentando. Eles não grudam. Eles se repelem. Até foram embora. Todos os imãs possuem um campo magnético, que é um local ao redor desse imã em que a força magnética vai atuar. Então, ao redor do imã tem um campo, um campo de força magnética. E aqui esse campo está sendo mostrado. Perto desse imã foi jogado ali malha de ferro, que é ferro triturado. E aí, ele fica no formatinho do campo magnético que esse imã exerce. Objetos de materiais magnéticos podem se tornar imãs. Se eu pegar um metal e atritar e esfregar em um imã, ele pode se tornar também um imã. Os imãs podem ser de vários formatos, tamanhos e podem ter diversas intensidades de forças magnéticas. Eu falei, uma das primeiras características dos imãs é que eles têm forças magnéticas. E aí, dependendo do tipo do imã, do que ele é feito, ele pode ter forças diferentes, maiores forças ou menores forças. E os polos sul e norte não podem ser separados. Mas como assim não pode ser separado? E se eu dividir o imã no meio, eles não vão se separar? Vão. Mas aí vão aparecer outros polos norte e sul. Então, quando eu pego um imã e o divido no meio, eu gero dois outros imãs. E aí, cada extremidade desse imã vai ser um polo. Que, obviamente, eu não vou saber qual é qual. Mas eu vou ter novamente um polo norte e um polo sul formados no novo imã. Para finalizar essa aula, eu gostaria que vocês fizessem as atividades das páginas 57 e 58 do livro de atividades 3 de vocês. Então, até coloquei foto das páginas aqui que é para não ter erro em quinto ano. Então, vão lá e façam essas atividades. Hoje vocês não precisam me enviar fotos. E a nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu estou saindo fora. Um beijo e até semana que vem.